Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou dar continuidade à série que eu falei para vocês sobre enfeites de Natal, coisas que vocês podem fazer em casa, coisas artesanais, tá bom? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa guirlanda de tampinha de garrafa. Vamos lá? Como base eu vou usar essa base de papelão, que tem como medida mais ou menos 18 cm de círculo interno e 32 cm do círculo externo, tá bom? E aí a gente vai encapar esse papelão com alguma coisa, como a fita ou com retalho de tecido, com o que você preferir, para não ficar feio mostrando assim direto o papelão, tá? Eu vou colar com cola quente e enrolar essa pita de cetim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, depois de ter encapado a parte do papelão, esse papelão tem a mesma medida da última guirlanda que eu fiz aqui para vocês no YouTube. Se vocês ainda não assistiram e quiserem ver, eu vou deixar aqui em cima para vocês assistirem, tá bom? Então depois que terminar esse vídeo, vocês vão lá conferir. Essa daqui é um nível um pouco mais difícil, porque ela envolve costura, ela envolve mais medidas e mais materiais. Agora a gente vai encapar as tampinhas assim, com o feltro. Eu usei o feltro, mas vocês podem usar qualquer tipo de tecido, tecido colorido, estampado, da cor que vocês quiserem. Usem a criatividade, tá? Aí pra cortar a medida, eu usei uma tampinha e cortei desse tamanho. Esse círculo tem... 7,5 cm de diâmetro, tá bom? Vocês podem cortar nessa medida que vai ficar bom. Eu usei a tampinha das garrafas de água da Mona Fonte, sabe? Se vocês forem fazer com essa ou um tamanho parecido com essa, pode cortar desse tamanho, tá? Aí vocês vão fazer tipo um fuchico. Quem sabe fazer costura, sabe fazer fuchico, vai ser facinho. É só fazer um zigue-zague nas pontas, aí você vai fazendo a circunferência do círculo inteiro. É só colocar a agulha de um lado pro outro. Se vocês não souberem como fazer, joga aqui no YouTube como que faz fuchico, pra vocês verem como que é. Eu também não sei se eu vou saber ensinar direito pra vocês. É só colocar a agulha de um lado pro outro. De trás vocês vão jogar a agulha pra frente, e da frente vocês vão jogar a agulha pra trás. Aí no final, no fuchico, é só fechar ele no meio aqui, né? Só que antes de fechar, a gente vai colocar a tampinha. A gente coloca a tampinha e puxa. Tá vendo como que ficou? Aí vocês vão dar um reforço. Aqui, pra ele não soltar. Pra quem sabe, costurar é fácil. Aí agora, dias depois, depois que eu terminei todas, que são bastante tampinhas, eu vou fazer tipo um gabarito de como que eu vou colar elas. Porque são três cores, pra não ficar uma cor do lado da outra, sabe? Aí vocês vão montando do jeito que vocês querem. Uma cola quente. Assim fica mais fácil visualizar se as cores vão se encontrar, se as cores que você fez, que já estão prontas, vão dar, entendeu? Aí é só você ir colando agora. Pronto, e ficou assim, depois de colar. Agora a gente vai enfeitar. Aí você pode enfeitar da maneira que você quiser. Eu escolhi esses enfeites, bem simples. Um Papai Noel, alguns laços, pra decorar a guirlanda. Aí você pode escolher, você pode colocar laço, colocar sino, colocar outro tipo de Papai Noel, dá pra colocar bastante coisa, tá? Eu vou colocar o Papai Noel bem aqui, onde ficou duas vermelhas, tá vendo? Pra não ficar aparecendo esse defeito. E vou colar esses laços. E esse foi o resultado da nossa guirlanda. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo, e compartilha pras pessoas que você acha que vai gostar desse conteúdo, tá bom? É muito importante curtir e comentar aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí